Oi, como vocês já devem ter percebido pela musiquinha de introdução, hoje nós vamos conversar sobre insetos e outros bichos detestáveis que a gente não gosta de ter em casa, nem perto da gente. Vamos ver então que bichos e que insetos a Inglaterra tem para oferecer para nós. Earwigs No dicionário eu encontrei a tradução de earwigs para o português como tesourinha. Agora, eu nunca tinha visto uma tesourinha, o earwig, no Brasil. Ele é um inseto noturno que normalmente fica nos cantos da casa, mas encontra-se muito no jardim. E no jardim eu já vi earwigs. Eu acho ele muito feio, mas ele é tão pequenininho que só fica feio se você olhar bem aumentado no microscópio. De maneira geral, ele não faz nada, não dói, não tem mordida. Então, é um inseto quase que inocente. Assim, na lente aumentada, ele é muito feio, ele é horroroso. Mas, na verdade, olha o tamaninho dele. Quando a gente tem esse aqui, foi uma infestação numa casa que eu encontrei no YouTube. Mas ele não é nada, parece formiga. Silverfish Bom, o silverfish é um inseto que aparece mais de noite, normalmente em lugares úmidos. Aqui em casa, eu nunca vi. Mas eu já vi em outras casas onde eu morei, normalmente aparece na pia. Um bichinho que aparece na pia, ele é minúsculo, não faz mal a ninguém. Mas existe. Mas existe. É o silverfish. Comparado com o dedo, olha só. Ele é muito pequeno. Ele é feio pra caramba. Olha num copo de plástico, tamaninho dele, mas ele é muito feio, coitado. A cobra hada. Apesar da hada ser muito feia e parecer venenosa demais, a mordida dela não mata o homem. E ela é o único tipo de cobra venenosa que existe por aqui. Em toda a Inglaterra só existe um tipo de cobra venenosa. E mesmo assim, essa cobra dificilmente mata o homem. E mesmo que elas mordam, pode até doer um pouquinho, mas muito dificilmente seria uma mordida pra matar. Mas pra matar o homem e os animais. Pois é. Vocês acreditam que só tem um tipo de cobra venenosa na Inglaterra? E essa cobra, essa danada, mordeu a cara do meu Max, do meu cachorro? Tadinho, ele quase morreu. Ele ficou entre a vida e a morte. Ficou uns quatro dias no hospital. Depois voltou pra casa, ele foi cheirar uns arbustos e a cobra picou o nariz dele. E felizmente, ele sobreviveu. Baratas. Hello! Olha eu aqui de novo! Mas dessa vez eu vou contar uma coisa pra vocês que vai me deixar muito apreensiva. Porque todo mundo vai querer ir pra Inglaterra. Lá pode ter rato, gato, cachorro, aranha. Pode ter tudo, mas barata não tem. Se vocês tiverem na dúvida, dá um polírio lá pra ver. Eu durmo em paz, sei que não tem nenhum bicho desse no meu quarto. Maravilhoso! Um beijo pra todos! Bom, eu não posso garantir que não exista baratas em toda a Inglaterra. Mas eu, pelo menos, nos 20 anos que eu moro aqui, nunca vi uma. Não conheço ninguém que tenha visto uma. Então, é de meu conhecimento que não existe baratas. Graças a Deus! Graças a Deus! Ratos! Bom, falando por mim, esses são os ratos que eu encontro no meu jardim. São ratos selvagens. Não são daqueles nojentos de esgoto. São ratos que vivem no campo, nas florestas. Como aqui é uma casa de campo que tem telhado de palha, né? Aquele telhado antigo, muito antigo. A casa de 1690. E, então, existe a possibilidade de ratos entrarem do jardim no nosso sótão. Então, normalmente, a gente ouve um barulho no sótão. Meu marido vai, coloca veneno, para de fazer barulho. E sempre foi assim. Nos seis anos que eu moro aqui, nunca vi rato dentro de casa. Não vi. Lá fora, eu vejo, às vezes, eles correrem de um lado pro outro no jardim. Mas, é no jardim, tudo bem. Mas, teve um dia que estava eu e o meu marido na sala. A gente começou a ouvir um barulho na cozinha. Falei, gente, que barulho é esse? A máquina de lavar está desligada. Os cachorros estão todos aqui. Quem está fazendo esse barulho? E aí, a gente continuou ouvindo, ouvindo. Meu marido foi olhar. Olha só o que ele encontrou no teto da minha cozinha. Pois é, um rato fez um buraco do teto da cozinha para entrar na nossa cozinha. Que merda, hein? E o pior é que o danado enfiou a cabeça no buraco e olhou, botou a carinha ali para ver quem estava olhando para ele, quem estava ali na cozinha. Então, o meu marido chamou o dedetizador e fechou o buraco do rato, que ele não entra aqui mais. E, graças a Deus, mas o danado roeu, roeu o teto. No chão estava o restinho do teto, assim, todo branquinho. Ai, meu Jesus, mas não entra. Rato aqui em casa não entra. Quer dizer, só tentou e a gente viu o buraquinho dessa vez. Aranhas A Inglaterra tem muitos tipos de aranha, mas a maior parte delas são as aranhas de casa, a aranha mais comum, como essa aqui. Aqui na porta de entrada de casa, a gente quase não usa essa porta da frente. Então, a gente quase não limpa mesmo aqui. Fica meio sujo. Então, é aqui que tem aranhas. Mas são umas aranhas que não fazem mal a ninguém. Ó. Ah, ali tem uma. O que são essas aranhas que tem aqui na Inglaterra? Não fazem mal nenhum. Tem uma pequenininha aqui. Tem uma ali. Essa é maiorzinha. Ah, deixa eu ver. Ah, olha. No canto de cá. Também tem. É o mesmo tipo, o mesmo tipo de aranha. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Apesar do assunto não ser muito bonito, um bonitinho. Mas que tenha sido curioso para vocês e que tenha informado alguma coisa para vocês. Para vocês saberem dos insetos e bichos que a gente encontra aqui na Inglaterra. E se você não é inscrito ainda no canal, aproveita para se inscrever. Porque eu estou sempre trazendo novidades sobre Inglaterra e sobre o Reino Unido. Aproveita para deixar o meu like e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!